Esse ano eu já falei, é só progresso Vou lançar uma naveira e te comer com vida aberta Esse ano eu já falei, é só progresso Vou lançar uma naveira e te comer com vida aberta Esse ano eu já falei, é só progresso Vou lançar uma naveira e te comer com vida aberta Vou lançar uma naveira e te comer com vida aberta Vou lançar uma naveira e te comer com vida aberta Vou lançar uma naveira e te comer com vida aberta Se eu lançar uma, não me pode Educadão e simpático, é disso que ela gosta Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca Educadão e simpático, é disso que ela gosta Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Esse ano eu já falei, é só progresso Vou lançar uma naveira e te comer com vida Vou lançar uma naveira e te comer com vida Vou lançar uma naveira e te comer com vida Pula no garoto, senta no boneco Se eu lançar uma nave eu te como com vida Pula, pula no garoto, senta no boneco Se eu lançar uma nave eu te como com vida Se eu lançar uma não me pode Educadão e simpático, é disso que ela gosta Então toma piroca, piroca, piroca Então toma piroca, piroca Educadão e simpático, é disso que ela gosta Então toma piroca, piroca Então toma piroca, piroca DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né